Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, a semana abre com Mercúrio, o mensageiro, recebendo de Júpiter, seu mestre, a ordem, a incumbência expressas de espalhar boas notícias. Possivelmente, você será o destinatário de uma delas, das boas notícias espalhadas. Pode abrir sem medo, sem susto, suas mensagens, entrar nas suas redes ou caixa de e-mails. Estará lá uma resposta positiva pela qual você estava ansiando. Esse é um sim do céu. Portanto, envie propostas, convites, ofertas, sugestões, serão aceitos de braços abertos. Aproveite para comunicar, divulgar, difundir ideias, produtos, serviços, negócios, terão grande alcance e receptividade. O comércio beneficia bastante sobre essa dupla. Portanto, é um bom dia para se anunciar, comprar, vender. De quebra, assuntos jurídicos que costumam ser empacados, difíceis, são tratados com desembaraços sobre Mercúrio e Júpiter. Estudos, provas, inscrição e participação em cursos, seminários, palestras serão altamente proveitosos. É um dia excepcional também para viajantes ou para quem está procurando ofertas de passagens, pacotes, hotéis. Essa é uma dupla amante dos andarilhos. Bora botar o pé na estrada. Legenda Adriana Zanotto